Dez pessoas. Pois é. Dez pessoas que vão parar uma marginal no horário de saída das pessoas, de retorno para casa, e acham que isso está certo. Assim como os caminhoneiros. Os caminhoneiros que estão escutando a gente agora, os caminhoneiros trabalham demais nesse país. Eles carregam esse país na carroceria de uma carreta. Todas as riquezas, praticamente, que a gente comercializa nesse país são transportadas pelos caminhoneiros. Eles precisam ter responsabilidade com esse país. Os que têm que cobrar essas manifestações da CAB são os eleitores do Bolsonaro e o Bolsonaro que têm que cobrar respeito a um país, respeito a uma democracia. Para que fazer isso às quatro e meia da tarde na capital de São Paulo para prejudicar a vida das pessoas? São os eleitores do Bolsonaro sensatos que têm responsabilidade, que têm que dizer que isso é inaceitável. Quer protestar? Faz como todo mundo tem o direito de protestar. Organiza, combina onde é que vai ser o protesto, uma praça, uma rua. Não assim, parando pelo meio do caminho as pessoas. Tem gente presa na estrada, dentro de ônibus, com criança chorando, sem ter como comer. É de uma irresponsabilidade, um desdém por um país que é inaceitável.